Fala galera do meu canal, tranquilidade, aqui é o Paulo e sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui mostrando como é que tá o League of Legends Wild Rift, tá? Lançou hoje em torno das 5 da tarde, eu achei muito bizarro, de repente né, de repente o jogo liberou e aí eu já fui correndo testar o jogo como é que tava, mexi nas configurações, vi como é que tava ali mais ou menos, já voltei pra gravar, a única reclamação que eu tenho pra fazer assim, eu não sei se tá acontecendo só comigo tá, mas aconteceu uma coisa estranha, que o áudio ele tá meio bugando, ele de repente aí começa a dar umas certas pausas do nada, então tá lá a música rolando e para do nada e tal, não sei o que, mas de resto eu achei o jogo fenomenal, tá tudo funcionando muito bem, assim como no PC, o meu celular é um Mi 9 Lite, tá? E rolou super bem, eu coloquei 60 FPS, coloquei com os gráficos, as texturas no normal, esses efeitos no baixo, a resolução no alta e deixei os FPS ali em 60. E aí eu fui testar, né, meu McTable, já fui jogar meu primeiro PVP aqui, né, eu jogo o LoL há 9 anos, escolhi o Garen aí, porque eu não tenho muita coisa liberada por enquanto, e comentem aí se vocês querem ver mais vídeos de Wild Rift aqui no canal, beleza? Que eu posso trazer pra vocês aí sem problema nenhum, é um... LoL é um jogo que eu jogo há muitos anos, então eu tenho muita experiência, né? E vamos lá, velho, aqui ó, bonitamente aqui o nosso time, um Garen, Zed, Graves, Israel e Lux, e no de baixo um Mastery, uma Ari, uma Misfortune, um Garen e um Blitzcrank. Eu fui uma lane espelhada, inclusive foi uma lane bem engraçada, porque, cara, vocês vão ver ali no começo, foi muito engraçado. É, umas batalhas meio nada a ver, é porque o pessoal tá no começo, tá aprendendo como é que joga e tal, tem uma galerinha que tá um pouco experiente. Aí, ó, lado espelhado. Olha lá, o áudio tá meio esquisito, né? Mas eu vou ver o que que rolou, eu não sei se foi o jogo que bugou, enfim. Aí eu comprei o recomendado ali, acho que foi uma espadinha, e aí eu já fui pra lane, já liberei o meu... meu o quezinho ali, o bonitinho, minha primeira habilidade ali, que é a espada, você usa ela, a sua espada fica fortificada, e aí você corre mais rápido, e o seu dano aumenta, né? Isso também faz você sair de CC, então, tipo, você tá com slow, você usa, e aí ele dá uma ida pra frente, então, ajuda bastante. E tá aí, lane espelhada, os minions nesse jogo aqui, eles batem muito em você, então, você pode ver, o cara deu um Q em mim, e, ó lá, eu bati nele, deu um Qzão, os minions bateram nele pra caramba, ó lá, eu achei que eu tinha matado ele já, tá ligado? Deu o ignite, bati, 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 ele ficou com um tiquinho de vida, o ignite não deu conta de matar. Então, o ignite aqui é bem mais fraquinho do que o normal, né? Eu falei, irmão, esse aí já morreu já, e de repente não. O que eu achei dos controles, né? Muito prático de usar, muito, muito, muito prático, muito suave. Parece que os... assim, eu nunca joguei um jogo... desses, assim, de celular, né? Que fosse no estilo do LoL, que tivesse essa suavidade, sei lá, eu não sei o que que eles... fizeram, mas ficou muito responsivo os comandos, uma gameplay muito fácil de você usar, você que jogou aí no PC, com certeza vai ter facilidade de aprender a usar no celular, não é nada difícil, né? E eu achei que ia ser muito difícil, quando anunciaram, né, que ia ter pra celular, eu falei, pronto, quero ver como é que vai ser isso daí, né, pra galera e tal. E aí teve essa batalha aí, toda tortona aí dos dois Garens e tal. E... aí aqui atrás tem coisas bem diferentes, né, no Iron Reef. Por exemplo, tem uma plantinha aqui que você recupera o HP, né, ela fica um... Às vezes ela spawna aí, eu não sei de quanto tempo, em quanto tempo ela spawna. Parece que a gente tá jogando no bot, né, mas na verdade, como é uma lane espelhada, como o mapa é o contrário, o jogo, o que que ele quer fazer? Ele quer fazer a gente ter uma outra visão, né? Aí eu matei ele, mas o Ignite dele me matou. Na verdade, o que me matou foi os Minions me batendo, né? E aí eu já comprei uns itenzinhos ali em cima, acho que eu comprei o Fago, né, um HPzinho, e agora eu já tô muito forte, né? Quando eu peguei a primeira kill, acredito que eu ganhei mais ouro. Os Minions dão muito dano nesse Wide Rift, cara, tem que tomar super cuidado, e a Toei também ataca super rápido você. Não tem TP, eu procurei o TP e não achei, então acredito que não tenha. Não sei se vão lançar mais pra frente, e vai testar vários lançamentos. Tem um boneco que eu testei lá com os bots, que foi o Zed, gostei bastante de testar o Zed, achei que ia ser muito difícil de jogar com ele, e não, muito tranquilo, muito suave. Aqui no Rave Rift pra dar o last hit nos Minions também é bem fácil, é um jogo bem tranquilo de se farmar, então pra galera aí que tem dificuldade pra farmar é muito tranquilo. Aí o Garen trocou de lane comigo, eu não sei porquê, ficou essa MF tortona aqui. Aí eu fui aqui bonitinho, Ignite, ult, faleceu. Eu não sei porquê que ela desceu, eu acho que, não sei se eles estão em call, eu não sei se ele pediu pra trocar a lane, mas eles trocaram e foi a pior coisa que ela podia ter feito, né, porque eu tava, tipo, dois níveis à frente dela, ela nem tinha ultimate e eu já tinha também. No Rave Rift a ultimate libera no nível 5, e eu peguei a minha habilidade normal no 5, porque eu tô acostumado a jogar no PC, né, então nem vi que tinha a minha ultimate liberada. O Rave Rift também é um jogo bem mais frenético, né, então as partidas são bem mais rápidas, o que me agradou muito, afinal quando eu ia jogar LOL, porra, ficava meia hora jogando uma partida, às vezes irritava muito, até mais uma partida que o povo não fazia questão de levar os objetivos, e aí ficava um tempão de partida. Então, isso eu gosto bastante, essa velocidade de partida. Se for pra perder, perde logo, se for pra ganhar, ganhar logo, e é isso, né. E aqui a MF totalmente perdida, né, velho, ela claramente tá começando aí, e aí eu aproveitei pra sentar o aço nela, né, velho, coitada. A bicha tava perdidaça. E toma a Liute. A ultimate do Garen, ela... Como eu posso explicar? Ela, ela dá um jump pra frente, então às vezes você vai atravessar uma parede. Uma parede curta, se você for o tal cara, e o cara, tipo, passou pro outro lado. Vocês vão ver o exemplo daqui a pouco. Eu, cara, eu tô gostando demais. As duas também, né, padrão, né, tem aquelas barricadas, você vai destruindo as barricadas, você vai ganhando mais gold. O gold nesse jogo é muito fácil de conseguir. Eu farmei ali, nem sei quantos minions eu matei ali, acho que nem aparece. Mas enfim, tamo matando aí e tamo indo. Enquanto a gente vai pra lane, a gente pode visualizar o mapa, né. Quando você clicar ali no mapa ali em cima, igual eu tô fazendo agora, você consegue visualizar outras lanes, né. Você coloca o seu boneco pra andar e coloca a visualização ali. E a Lux foi dar um coro naquela galera que foi dar dive nela, né. Olha lá, deu double kill nos dois patetas, né, velho. É duro. Aí, ó. Tomou o ignitão. O Tei. O bom que é útil pra alcançar os inimigos é bem de boa, né. O Blitzcrank e o Gragas são dois personagens que eu percebi que estão diferentíssimos. O Gragas tá lindo. Tá bem, muito bem feito, né. O corpo dele faz sentido agora, não é aquela coisa bizarra, esquisita. O Blitz tá lindão. Lindo, lindo, lindo demais. Inclusive, eu acho que eu vou trazer uma gameplay de Blitz, que eu gosto bastante de jogar de suporte. Né, jogo bastante de suporte e tal. E lançou também, acho que tem o Lee Sin também pra jogar, que é o meu main. Meu main boneco de todos, assim, da Jungle. No top lane eu gosto de usar o Renekton. E, aliás, eu nem sei se tem o Renekton aqui no jogo. Se tiver, com certeza eu vou trazer a gameplay de Renekton, que é o meu boneco... É o meu carniceiro, né, velho. É o meu lagartão maravilhoso, velho. E aqui o Graves tá me ajudando a levar a torre bonitamente. Esse cara aí, com certeza, joga no PC. Porque o bicho... A movimentação do cara lá, o cara já... O cara manja, o cara manja. Ele joga no PC, com certeza. E ele deve ser, no mínimo, Prata, vai. O cara joga bonitinho ali. Não tô elogiando os Pratas, tá? Antes que falem... Nossa, você tá elogiando Prata. Prata joga mal pra caramba. Mano, é só tô falando que o cara tá jogando bonitinho. Olha lá, eu atravessei a parede com o Ultimate. O Master Lee ficou perdidaço ali, velho. E eu meti o pé. O bicho não entendeu nada, velho. Ah, só fui embora, só. Mas eu passei pela parede sem querer, né. Ela passou, eu UTEI, eu atravessei a parede ali. Então tem que tomar cuidado com o Ultimate do Garden aí. Que às vezes você vai passar umas paredes meio... Meio tortona aí do nada, né. A bota tem uma mecânica diferente. Você clica nela e você quer Move Speed. Não é uma Move Speed o tempo todo. Eu achei uma coisa diferenciada aí. Nada que, né, tenha me... Tenha atrapalhado. Eu acho que, na verdade, as mecânicas novas são sempre muito bem-vindas, né. Aqui eu tô de olho com essa área aqui. Já mata já. O Zedão tá forte pra caramba. Então a gente já foi arregaçando. A Lux tá lutando com o Bluidão ali. A MF chegou de novo de sopetão. Vai sentar o aço nessa. Essa coetada, velho. Já voltei aqui já. A bicha foi pro saco que a bicha tá louca, mano. A bicha tá doida. Ó o Bluidão ali. O Bluidão tá bonitinho. E aí, Bluidão? Olha que beleza. Olha... Ah! A skin do Blitz tá diferente, ó. A skin do Blitz aparece de um jeito, mas no jogo ele tá igualzinho, mano. Que estranho, velho. Não entendi. Mas tá aí. Levamos a tua. Agora que eu fui reparar. A tela, ela tá num formato diferente. Eu não sei se o YouTube vai mostrar esse formato diferente. Porque o meu celular, como ele tem um... Ele não é Full HD. Ele é um pouco mais esticadinho. Eu não sei dizer qual que é o formato de tela. O Full HD, ele é 1920 por 1080, né? Já esse aqui é 2300 e pouco por 1080. Então ele é mais esticadinho. Ele é mais largo, né? Deve dar uma certa vantagem aí, competitiva. Porque você vai ver um pouquinho mais do que o inimigo. Mas é coisa pouca, assim. É uns... Coisa de 400... É... 400 polígonos, né? Não sei se são polígonos. Sei lá. É 400 a mais. Mas enfim, eu... Cara, tá rodando super bem. O meu celular não é do nosso. Que celular potente. Mas rodou super bem. 60 FPS aí. Em alguns momentos deve ter caído um pouquinho. Mas eu nem reparei. Nem senti travamento. Não senti nada. Só o áudio que ficou bugado mesmo. Isso não me agradou nem um pouco. Eu fiquei jogando e escutando o áudio todo bugado assim. Mas pode ser que seja por causa do meu fone Bluetooth que tenha bugado. Mas, né? Não sei. Olha o galinizão quebrando a minha guard. Falei, mano, vou ficar escondidinho aqui que esse cigarinho vai passar aqui. Eu vou trollar ele. Olha lá. Olha lá. Áudio desvio passando. Inclusive, sem efeito nenhum. Até porque eu deixei os efeitos baixos, né? Pra não lagar tanto. Até porque eu tava gravando, né? E gravar enquanto joga aí pesam bastante pro celular. Mas tá aí. Se a pessoa perguntar, ah, Paulo, qual que é o seu celular? É o Mi 9. Mi 9 Lite. Hoje tá um pouquinho caro, né? Na época eu comprei e tava um pouquinho mais barato. Mas pra jogar o... Sei lá. Tá querendo um celular bom pra jogar o LOLzinho aí. A 60 quase tranquilo. Tá aí. Mi 9 Lite. Lógico. Não sei se ele é um pouco mais acima das especificações. Mas tá aí. Eu recomendo. Recomendo demais. Inclusive, eles otimizaram tão bem esse jogo que até pra celulares 32 bits ele tá funcionando bem, velho. O meu é 64. Né? Tá aqui comprando vários... Eu tô comprando o que tá recomendando ali, velho. Na verdade, eu devia abrir a lojinha, né? Mas como era a primeira partida e tava muito tranquilo, tava muito fácil, né? Eu falei assim, ah... Vou pegar o que vier, veio. Eu vou pegar o que tá recomendando aqui e já era. Mas alguns itens permanecem iguaizinhos o... O PC. Outros mudaram bastante. Tipo o Yumus. A Yumus, você pode ver que eu tô com o Move Speed pra caramba. Desde a hora que ela estacou, ali embaixo, 100. Na hora que eu bater em alguém, aí ela vai sair o stack. Então a Yumus tá bem forte. Você fica, tipo, o tempo todo com o Move Speed extra. E isso pro Garen é bem forte. Na verdade, pra qualquer herói é forte, né? Qualquer herói é AD. Que faça... Damage, né? Attack Damage. Eu tô aqui dando só aquela farmadola de leve, hein? Tá rolando as tretas aí. Olha o Garenzão aqui. Rinha de Garen, vamos lá. Rinha de Garen, bora. Vai. Eita, nossa senhora. Olha lá. O bicho se lascou. Deu uma assistenciazinha pro Zed ali. Não quis roubar o kill, né? Porque eu não sou desses. Aqui sentar o aço, né? Que beleza, hein, senhores? 12, 1, 8. Acho que é esse meu frag ali. Não que isso quer dizer nada. Não quer dizer que eu sou bom. Não quer dizer que eu sou ruim. Não é a primeira partida, né? Sem elo nenhum. Acabei de pegar o nível 5 no LoL. Essa foi a minha primeira partida PVP. E foi isso aí, velho. GG. Muito tranquilo. O jogo tá rodando maravilhosamente bem. Recomendo aí. Quem não baixou, baixe. Quem nunca jogou, jogue. Maravilhoso. Quem quiser que eu traga mais vídeos, deixa o seu like aí embaixo. Não esquece de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza, rapaziada? A gente se vê. Um abraço. E até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí